Boa tarde a todos e todas, então chegamos a mais um momento aqui de encontro, hoje vem se encontrar com esse grupo Cross Pollination, o Cross Pollination é um laboratório expandido e nômade que busca o diálogo entre práticas acadêmicas e performativas como parte integrante e essencial de uma política de pesquisa encarnada no teatro e na performance, fundado em 2017 por Adriana La Selva e Maraia, é um grupo residente no Nordisk Theater Laboratório, na Dinabarca, a casa do Oden Theater, e as atividades do coletivo tiveram lugar até o momento em diversos lugares da Europa. Maraia é uma musicista com os pés, uma percussionista dançante, usando a linguagem universal do ritmo, ela sobe em palcos de concertos, de cinema, salas de reuniões e barricadas, com energia vigorosa e virtuosismo alegre. Recebeu o prêmio Dior Nessens, eu não sei pronunciar, desculpem, de inovação na música e continua a encontrar novos caminhos da música e no sapateado. Adriana La Selva é teatrante, performer, networker e pesquisadora, atualmente realiza pesquisa de doutorado teórico-prática na Universidade de Ghent, na Bélgica, investigando processos de treinamento na performance contemporânea em relação às políticas de pesquisa encarnada. Desde 2005 é membro do grupo internacional Ponte dos Ventos, liderado pela atriz do Oden Teatro, Iben Nagel Rasmussen. André, teremos mais tarde, ela está chegando daqui a pouco, Andréa Maciel, que é doutora em performance política pela Unirio, com 15 anos de prática no teatro físico e é professora do Departamento de Teatro da PUC do Rio de Janeiro. Sua pesquisa acadêmico-artística investiga a ressonância física das paisagens do espaço urbano por meio da dança, performances e instalações. Conduziu diversos grupos de pesquisa em universidades no Rio de Janeiro, Bahia, Bristol e Nova Iorque. Patrick Campbell é pesquisador e teatrante também e é professor da Universidade de Manchester, na Inglaterra. Trabalhou com diversos grupos teatrais, como Triangle Theatre, Cosmino, Contact Theatre e Teatro Vila Velha, no Brasil. É coautor com Jane Turner do livro A Poetics of Third Theatre, Performer Training, Dramaturgy and Participation. Uma poética do terceiro teatro, treinamento performativo, dramaturgia e participação, publicado pela Routledge na Inglaterra em 2020. Temos também o Gonçalo Alarcon, que é clã, ator, professor de atuação, com interesse na comédia física e no movimento. Ele une em suas pesquisas a comédia da arte, o circo e o teatro de rua contemporâneos. E temos também aqui conosco o Alex Point, que tem, ele é fundador do grupo de trabalho de pesquisa incorporada no IFTR e atualmente está desenvolvendo um projeto chamado Raízes Interculturais, uma nova organização que opera em todo o mundo para profissionais e acadêmicos, atraindo bolsas para colaboração em projetos comunitários, treinamento de professores, pesquisa incorporada e pela preservação e promoção das artes corporais indígenas e tradicionais. Ele é um praticante acadêmico que se formou no Programa de Doutorado em Estudos da Performance da Universidade de Califórnia em Davis e sua dissertação é intitulada de Sustainability of Traditional Knowledge Systems. Ele trabalha também com práticas ligadas à tradição chinesa e é parte do Cross-Pollination. Então, bem-vindos a todos e todas. A gente tem aqui 15, 20 minutos para cada pessoa poder falar um pouco e se apresentar, né, como grupo e depois a gente abre, então, para as perguntas e para as conversas. Bem-vindos e grato pela presença de todos. Obrigada, Daniel, pela apresentação. A gente vai tentar fazer uma conversa polifônica aqui, dividindo um pouco alguns assuntos que interessam a gente e com os quais a gente tem trabalhado e tentar contar um pouco da nossa história dentro dessa grande história do Terceiro Teatro também e dividir com vocês. Algumas partes da conversa nós vamos traduzir, porque alguns dos nossos companheiros não falam português, e outras partes a gente só vai deixar passar em português. Então, eu vou começar talvez apresentando um pouco essa plataforma, que isso já faz alguma diferença ou já cria algum tipo de discussão dentro desse seminário, porque nós não nos chamamos como um grupo, nós nos auto-intitulamos uma plataforma, ou às vezes até nós somos uma tática juntos, nós somos um jeito de fazer as coisas juntos. Isso já cria alguma discussão interessante, eu acho, dentro desse seminário. Então, o Cross-Pollination é uma plataforma naturalmente internacional de pesquisa artística, que foca, na verdade, na troca de conhecimento. Nós criamos laboratórios nômades e temporários, caracterizados por um etos de companheirismo, interdisciplinaridade e práticas dialógicas, que se encontram entre os nossos corpos. A gente vai tentar mapear um pouco como nós nos entrelaçamos, como a gente se emaranha dentro desse mundo práxico que a gente criou, traçando uma ideia de como nós pensamos a noção de laboratório e de laboratório nômade dentro desse processo. O Cross-Pollination, na verdade, nasceu no coração do que a gente chama de... desse terceiro teatro, de alguma maneira. Nasceu de um encontro meu com a Mariah, dentro do último, não esse que aconteceu agora, mas o passado, dentro do último ISTA, The International School of Theatre Anthropology, que aconteceu em Albino, na Itália, em 2016. Dentro desses dez dias onde a Mariah, eu e muitos outros participantes, nós éramos 50 participantes que ficamos monasticamente enclausurados dentro desse ambiente práxico com muitos mestres da antropologia teatral. Foi uma experiência muito significativa para todos nós. E a gente... Na verdade, a gente pouco se falou durante essa experiência, mas eu lembro muito que nos últimos dias a gente se cruzou e nossos interesses começaram a bater. E foi uma experiência tão intensa. E no último dia, nós ficamos olhando uma para a cara da outra e começamos a perguntar, mas e agora? O que a gente faz com tudo isso que a gente viveu, que a gente experienciou juntos, com essa sensação de uma aldeia de performance que foi criada com gente do mundo inteiro? E como é que a gente dá continuidade a isso? Então, dentro dessa ideia da vila que foi criada dentro do ISTA, nós começamos a pensar como seria possível continuar trabalhando juntos. e a Maraia, como o Daniel já disse, a Maraia vem de uma tradição um pouco diferente da minha e de muitos de nós, porque a Maraia, essencialmente, é uma sapateadora e uma música que entrou no teatro bem depois. E nós começamos a pensar como que os nossos interesses, as nossas carreiras profissionais poderiam começar a dialogar. E assim nasceu a ideia do cross-pollination. Uma das coisas que foi muito importante para nós, dentro desse contexto, foi tentar entender como que essa nova realidade de ser ou de se sentir parte desse mundo teatral do terceiro teatro como um artista independente poderia ser acolhida pela ideia de grupos do terceiro teatro. O cross-pollination é essencialmente um grupo de artistas independentes, ou uma plataforma de artistas independentes que se sentem conectados ou que se sentem dentro de uma grande família de pesquisa. Mas todos nós temos as nossas casas, os nossos trabalhos, as nossas responsabilidades. E ficamos com uma vontade muito grande de dar continuidade a isso. Mesmo sendo um artista independente, um freelancer, que tem um outro tipo, talvez, de vida que não é caracterizada por essa sustentabilidade do teatro de grupo. E a ideia de poder abrir ou dar um espaço, ou dar uma casa para todos esses artistas independentes que são totalmente conectados com essa grande família do Nordisk Theater Laboratorium e que fazem parte de todos os istas e collective minds e todos os workshops, dessa cultura de workshops que se construiu ao redor do Nordisk Theater Laboratorium, como a gente poderia formar uma casa para essas pessoas que não podem se encontrar constantemente, que não podem estar juntas o tempo todo. Então, com isso, eu e a Mariah juntamos as pessoas que estavam próximas a gente dentro do Nordisk Theater Laboratorium, que nos acolheu com muito carinho e que é um lugar onde a gente pode chamar de casa hoje também e que acolheu essa ideia com muito carinho para tentar entender como que nós poderíamos também, de uma maneira semelhante, por exemplo, à Ponte dos Ventos ou a todo o movimento da Madalena que se encontra de vez em quando, que se encontra e cria momentos que são tão importantes, como que a gente poderia criar isso junto com todos esses artistas que rodeiam o Nordisk Theater Laboratório. Uma das coisas que era importante para a gente era poder criar um espaço onde outras práticas, que não só as práticas teatrais, poderiam ter uma voz também. Então, nós juntamos um grupo de pessoas que são também pesquisadores acadêmicos, músicos, artistas visuais, o que mais? Dançarinos, e para entrar num espaço de um estúdio, de um espaço de laboratório que essencialmente é teatral, para começar a dialogar. Então, o nosso primeiro encontro foi uma grande... não tinha nenhuma agenda, foi uma grande tabula rasa nesse sentido. Nós chamamos pessoas com quem nós nos conectávamos para passar dez dias juntos sem nenhuma agenda, simplesmente entrando num estúdio todos os dias às nove da manhã e tentando entender o que poderia acontecer nesse espaço. E a partir desse... do desenvolvimento disso, então, todos os dias, das nove às oito da noite, estávamos lá no espaço trocando o que a gente sabia. e muito cedo ficou claro que o que era importante naquele lugar não era o que a gente sabia, mas era o que estava entre o que a gente sabia. Ficou muito claro como nós conseguimos criar algum tipo de segurança para a gente, na verdade, se destabilizar, para a gente questionar aquilo que a gente sabe, para a gente poder trocar e entender o que está entre o que nós sabemos. e talvez esse seja um momento bom para passar a fala para a Maraia, para continuar falando sobre como essa questão do diálogo se tornou um ponto central dentro dessa noção da plataforma que nós criamos. Oi. Obrigada, Adriana. É bastante engraçado falar depois de uma conversa que você não tem ideia, ou muito pequena ideia, o que foi dito. Muito obrigada, Adriana. É um pouco estranho falar depois de uma colocação onde você não entendeu tudo que foi falado, mas vamos lá. Porque uma parte importante da nossa prática dentro do estúdio é o diálogo que você responde ao que o outro traz. Então, é um pouco irônico que eu estou respondendo a algo que eu só ouviu, um pouco rádio. Entendeu? É um pouco irônico que agora eu vou responder uma coisa que eu só tenho uma ideia um pouco borrada do que foi falado, mas tudo bem. Maréia, Maréia, você gostaria de dar um resumo muito curto? Quando você terminar, talvez. Bem, eu terminar falando sobre como entramos no estúdio e começamos a entender como essas dialogicas táticas became como o centro de como trabalhamos e como se tornamos com os outros em cross-pollinação. Então, eu só deixei, eu só deixei um breve entender sobre como a primeira reunião foi, essas plicas agendas que tínhamos e como começamos a entender o que era muito importante lá, não o que sabíamos, mas o que entre o que sabíamos. Um resumo da fala apontando para essa questão dialógica que acontece entre os nossos corpos dentro do estúdio. É por aí que a Maréia vai começar agora. É bom destacar que pensamos no praticante como uma constelação de técnicas, de experiências, de conhecimentos. E de genealogias. Quando nós nos juntamos para ter um diálogo entre esses universos distintos, tentamos achar um ponto de encontro muito prático. Porque a partir de um ponto de encontro simples que está dentro da prática de uma das pessoas presentes? A resposta desses universos traz uma riqueza que dá associações inesperadas, inesperadas inesperadas, equivalências, inesperadas. As respostas desses universos paralelos trazem inesperados espaços para crescimento, para descobertas, para equivalência. Para dar um exemplo, um vai começar um exercício da sua prática e o outro vai entrar no espaço e oferecer um exercício desde a sua prática. os outros se juntam não com o intuito de repetir perfeitamente, mas para entrar no cerne do exercício. através desse encontro físico do seu corpo dentro do exercício do outro, um vai ter uma ideia de como transformar, como contrastar ou trazer mais esse exercício ou como responder a esse exercício a partir da sua prática. ouvir como uma resposta alternativa desde a sua prática. Então, você está procurando uma camada debaixo da forma extrema do exercício. Assim, a gente busca uma camada por baixo da superfície externa do exercício. Em seguida, o grupo segue essa próxima proposta e uma outra pessoa tem uma ideia. Isso se transforma numa cadeia dialógica. E mesmo que a gente mova juntos dentro desse fluxo, cada um mantém sua identidade própria. Isso permite que os insights pessoais manifestem para cada um. so, train to share techniques, mas também to share a dialogue e depois saber quais insights você vai compartilhar com a grupo e quais você vai compartilhar. Assim, treinamos não só para trocar técnicas, mas também para manter diálogos. O que foi depois do dialogue, Mariah? So, we train para exchange techniques to maintain a dialogue and to get these very personal insights. E também para ter esses insights muito pessoais. Ah, yeah, and to know which one to create a proposal or which one to keep for your own development. in this way, we build a kind of oracle. just to share you the names of our exercises that this chain of exercise is called the what if. just to share with you the names given to these exercises, this exercise is called E.C.? 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 Another is Interview Threads, um outro exercício se chama Fios de Entrevista, which is built on responses to a creative gift, que são respostas a um presente criativo dado por outro. And then we have developed a form called Juggle. E temos o Malabarismo, which proposes a rhythm that comes from the objects that are thrown through a moving group of people. Que propõe um ritmo dramatústico criado através da troca de objetos em movimento entre os corpos diferentes no espaço. Para concluir, porque eu poderia falar horas e horas, seguimos e procuramos estratégias dramatúrgicas que estão imbuídas dentro dos exercícios. que, através de diálogos, podem criar e gerar novos conhecimentos. E permitem que estejamos juntos com alegria e permitem a criatividade também. E o último ponto é que, com este trabalho, nós mudamos o objetivo do nosso grupo não de criar performance, mas de manter a prática. através dessas experiências, o enfoque hoje da Cross Polinesia não é o espetáculo, mas é manter essa prática viva. que afetam no todo espectro do que significa ser performer, o treinamento, o compartilhamento, o ensinamento, a performance, a rejeição, mas também o pensamento e o escritório. assim a nossa prática contempla o espectro todo da arte teatral, desde os ensaios até a pedagogia, até a criação de performances, a geração de conhecimento, a troca de conhecimento também. E isso talvez não é novo em si, mas nada disso é novo, mas o fato da gente manter tudo isso dentro de um espaço de diálogo talvez seja a novidade. Isso permite que a gente possa abrir o nosso trabalho de uma forma dialógica com o mundo, com a sociedade mais ampla. o que o trabalho de um artista possa oferecer à sociedade através do diálogo, por exemplo, é uma questão fundamental. obrigada. Obrigada. Só para fazer um comentário que talvez seja pertinente à fala anterior que o Patrick estava dando, eu sei que não são as mesmas pessoas, mas talvez isso toque num espaço importante dentro do questionamento das trocas, dos barters, que talvez a gente poderia falar mais para frente eu abrir essa discussão no final. Sim, sim, que tem meio um espírito de troca, né, por baixo de tudo isso. Sim. Então, galera, eu vou falar um pouco sobre as publicações e também falar sobre Le Petit More, falar sobre a forma que eles estão interwoven. assim, a cross-pollination é formada, como falaram Adriana e Mariah, por artistas, também por acadêmicos, todos nós, em realidade, agregados hoje, todos nós somos artistas, praticantes, pesquisadores e acadêmicos que habitam entre esses dois mundos. Assim, a gente começou rapidamente, depois de uns dois anos, a querer publicar artigos sobre a nossa prática, mas também escrever de um modo que representasse a maneira pela qual a gente colabora no espaço. Assim, até hoje, a gente publicou três artigos científicos, foram de coautoria, aí era eu, Mariah, Adriana e Andréia, escrevendo juntos. Assim, esse diálogo que a gente abre no espaço, no estúdio, a gente começou a achar maneiras de traduzir para a escrita, para um plano mais discursivo. O que foi interessante também foi achar diferentes modos, registros de escrita, às vezes, registros de escrita performática também, que espelhassem o trabalho que a gente estava desenvolvendo nas sessões de cross-pollination juntos, dentro do estúdio. Aí, por exemplo, a gente acabou de publicar agora o artigo que propõe traduzir essa forma dialógica através de uma escrita performática que também tece trechos de um espetáculo que a gente criou durante a quarentena, chamado La Petite Mort. Esse espetáculo surgiu através de trocas de novo, de trocas online. Quando a quarentena começou, a gente sentiu muito a necessidade de se agregar, de se ver, de se apoiar durante esse período. E assim, a gente começou a ter sessões semanais, onde a gente utilizava do recurso exercício dos fios de entrevista para começar a responder, a oferecer em primeiro lugar núcleos dramatúrgicos, depois a responder ao núcleo dramatúrgico do outro com mais material dramatúrgico. E assim, começamos a desenvolver personagens, pessoas performáticas que, de certa forma, traduziam as nossas inquietações, os nossos desejos, os nossos medos, a nossa frustração também com o momento de lockdown durante a pandemia. A gente teceu esse material e criou um espetáculo híbrido online chamado Le Petit More, que misturava trechos de vídeo de performance para a tela, junto com momentos ao vivo que a gente desenvolveu no Zoom com um público convidado. Assim, a gente desenvolveu essa performance, mas depois trechos dessa performance permearam a nossa escrita do artigo. A gente teve trechos, a gente teve toda uma sonoplastia para esse artigo que meio se emaranhava com o texto falado. E isso é uma tática que já existe dentro da prática como pesquisa, tem essa preocupação, esse desejo de fundir linguagens e principalmente de achar maneiras de traduzir a prática para a escrita. mas para a gente foi um processo interessante e bastante orgânico, porque dentro do próprio estúdio tem esses discursos acontecendo. Temos uma certa idade, nós somos jovens entrando no teatro laboratório fresquinhos, já somos pessoas com uma certa idade que depois dos exercícios a gente gosta de descansar um pouco e também falar. E esse discurso que rola é muito importante, porque dá uma outra brecha para o trabalho, não é mais um sacrifício, é um laboratório onde a gente está questionando, procurando respostas e essas respostas acontecem entre os corpos no processo do exercício, da prática, mas a prática também é discursiva, aí a gente conversa. Aí a gente começou a traduzir esses diálogos para a página também a gente escreveu mais um artigo manifesto sobre o parlamento das práticas, que é uma iniciativa que saiu da Cross Pollination, que eu acho que a Adriana e Mariah podem descrever mais adiante, e também escrevemos um artigo um pouco mais didático sobre as nossas táticas, como a gente fala, porque a gente seguindo descertou, a gente não fala em estratégias, mas em táticas. Aí para a gente nossos exercícios são táticas que têm um cunho micropolítico, no sentido que permitem que a gente conviva de outra forma, de uma forma mais igualitária, de uma forma menos hierarquizada dentro do nosso laboratório. So I just talked about the articles, the kind of, the way that La Petite More came in. I talked about the article that kind of fuses both of those languages, but I mentioned the manifesto, Mariah, for the parliaments of practices. So possibly Adriana and you would like to speak to that? Mariah? Yes? Would you like me to talk or would you like to say something about the parliament? We can speak together maybe. We can speak together. I'm going to talk together about the parliament of practices. I'm going to translate to Mariah because I said. Adriana, you speak is better because then you can just speak in portuguese. Okay. Voltando à questão das trocas também, na verdade, eu e a Mariah começamos a pensar também já muito no começo da plataforma como que essas trocas dialógicas poderiam atravessar o estúdio, sair do estúdio e entrar em espaços mais amplos. Talvez o parlamento das práticas seja uma resposta aos barters ou as ações culturais que eu sei que não são a mesma coisa, mas a nossa maneira de se relacionar ou de trazer essa questão dialógica, essas trocas de artesanatos, que talvez seja uma palavra importante para a gente em inglês craft, mas como que a gente poderia trazer os nossos artesanatos encarnados como uma ferramenta de diálogo em espaços mais amplos, onde não hajam só artistas. O parlamento das práticas também é uma resposta a uma proposta bastante conhecida de um filósofo francês chamado Bruno Latour, que num livro que se chama Nós Nunca Fomos Modernos, traz um grande questionamento sobre o laboratório, sobre o que é um laboratório no campo artístico e no campo científico. E ele termina tentando dizer que, na verdade, o que está faltando nesse mundo hoje em dia é que as coisas, e pelas coisas, de uma maneira talvez meio generalizada, ele queira se referir mais à natureza, mas que as coisas, as coisas que estão ao nosso redor também tenham uma voz, também tenham uma voz não só legal, mas uma voz na construção do que a gente entende como sociedade. Os rios, as árvores, os nossos computadores, tudo, as tecnologias que nos envolvem, qual é a voz disso tudo? Então, ele propõe, no fim desse livro, a criação de um parlamento, vocês estão me ouvindo? Sim, ele propõe no fim desse livro, a construção de um parlamento das coisas, onde todos nós, humanos e não humanos, poderíamos nos entender. e a partir dessa ideia de um parlamento de práticas, ou como é possível que as nossas práticas, o nosso conhecimento físico, encarnado, também tenham uma voz, também sejam uma ação construtiva, uma ação que construa pensamentos, que construa a nossa sociedade, como que essas práticas podem também estar inseridas dentro disso. Sim, estamos vendo a André aqui, bem-vinda, meu amor. Então, nós começamos, nós tivemos uma reunião presencial sobre o parlamento das práticas e quase dois anos de sessões intermináveis online, tentando entender com uma comunidade muito maior, que também nesse sentido foi uma bênção, porque nós pudemos acessar uma comunidade ao redor desse terceiro teatro muito maior do que aquela que só cabe dentro de um estúdio. Então, nós criamos encontros regulares toda terça-feira, religiosamente, durante quase dois anos, durante esse período todo de pandemia, onde nós começamos a pesquisar mais intensamente o que são formas de diálogos, ou o que é diálogo mesmo, quais são os fundamentos de práticas dialógicas, e começamos a criar as nossas próprias também. Bom, eu estou falando isso tudo porque eu acho que também vem como uma resposta dessa plataforma e de artistas independentes, no que poderiam ser essas trocas ou esses barters dentro desse contexto do terceiro teatro. Agora que a Andrea chegou também, mas tem algumas coisas que nós gostaríamos de dividir dentro de de todas essas ações que nós produzimos dentro do cross-pollination, e como nós falamos, o trabalho, a produção de espetáculos ou o trabalho de performar é para a gente mais uma tática, uma tática que é tão importante quanto as táticas dialógicas ou como escrever. Então, eu acho que talvez fosse legal também falar um pouco sobre as nossas formas de transmissão e pedagogia e talvez um pouco mais sobre o Petit More, André, se você gostaria, e aí a gente pode ver o que está sobrando no ar. Porque eu acho que Gonzalo e Alex vão falar um pouco sobre pedagogia. André, eu falei um pouco sobre La Petit More com relação à publicação, onde a gente teceu alguns alimentos, mas você poderia falar mais sobre o espetáculo em si. Maybe Gonzalo e Alex, would you like to speak a little bit about the teaching? First, you have to unmute. Thank you. Hello, I'm very grateful to be here in Brazil today. This is very exciting. Boa tarde, um prazer estar no Brasil hoje. Que emoção. The last time I was in Brazil was in São Paulo em 2017. That's where I met Adriana and also Daniel actually. The last time I was in Brazil was in 2017. That's where I met Adriana and also Daniel who is here on the table today. And as a practitioner, scholar, I've always been interested in creating bridges, building bridges between the embodied research and the benefit for communities through practice. Como pesquisador praticante, sempre me interessou criar pontes entre a pesquisa encarnada e as comunidades. And I think cross-pollination is like a really wonderful way of doing that interculturally and also interdisciplinary because it's connected academia and the arts. And it's not only for performance and for theater. I think this kind of work benefits people's lives in many ways, including healing, for example. It's also important to kind of consider that it's bringing practitioners together from very different and diverse practices. It's important relembrar que estamos agrupando artistas de práticas diversas. And like when we got together for the first time, we had to really develop the pedagogy to enable those happenings to be very productive and beautiful. Por exemplo, durante a primeira sessão, teve todo um processo de aprendizagem pedagógica para permitir que esses encontros acontecessem. as vezes você está seguindo e as vezes você está ouvindo, mas mais do que isso, há um tipo de gifting que está acontecendo, ou apenas estar com um outro, e eu acho que isso é uma coisa muito ótima para levar em comunidades e no mundo. Aí, às vezes, você está liderando um exercício, às vezes, você está seguindo, mas o mais importante é a escuta, é esse escuta que você pode levar para um contexto social depois. Eu penso no tecido, por exemplo, o tecido e como está criado o tecido junto tem pequenos espaços. Urdidura. Obrigado, urdidura, que lindo. Na urdidura tem espaços. Muito obrigado. para And just to finish, you know, we do a lot of work with technique, but we also do a lot of work looking at the intersections of different techniques through the principles that connect them. And this leads to practice. You know, practice isn't just something that you do, it's something that you become. You can really tell someone who has a practice from someone who is just doing a technique. And then it's important to say that we work with techniques, but we don't only work with the techniques, but we also look at the principles that there are below these techniques, within them. Assim, você cria uma prática quando você está consciente dos princípios inerentes na sua técnica. E você pode diferenciar entre uma pessoa que tem apenas uma técnica e uma pessoa que realmente tem uma prática. Olá. E partindo um pouco da ideia que dizia Alex de Entrelazar, nós iniciamos compartilhando nossas práticas. Nosso primeiro encontro, o que fazíamos principalmente era compartilhar o que traíamos. Cada um traía ou aportava ao grupo. Me traduzir ou sigo em espanhol? Pode dizer que era em espanhol assim, todo mundo em ti. Bueno, então depois, investigando um pouco, compartilhando e intercambiando entre nós, investigando e também sorprendiéndonos com o que existia entre as práticas. Era mais que nada, o trabalho, não era tanto compartilhar, ou tomar ou aprender do outro, ou ensinar ou dar ao outro, mas descobriendo de a pouco o que existia entre estas práticas. Esse espaço em meio, o que nós chamamos de in-between. Que se transformou com o tempo em um linguagem comum do grupo, em uma maneira de base, digamos. Não sei se você tem cabelo hoje, vou dormir aqui, porque não consigo dormir. Ok, vou ir um pouco mais lento, vale? A ver, bom, estou falando do espaço em between, não? Empezamos inicialmente compartilhando nosso trabalho. Nós chegamos e intercambiávamos entre o tip-tap ou distintas práticas, o que cada um traía ao grupo. Com o tempo, com o tempo, fomos investigando o que era o que conectava estas práticas, mas também sorprendiéndonos do que havia no meio, de esse espaço que, com o tempo, chamamos de in-between. Que foi o que, mais ou menos, criou, foi criando pouco a pouco a base de nosso trabalho. E que foi também nutriendo o que era o trabalho colectivo, ao mesmo tempo, e vai nutriendo nossas próprias práticas. Nós íamos intercambiando, recebendo e dando, e criando um fluxo constante, de trabalho, em que se dava e se recebia. E este espaço em between, foi sempre um lugar onde íamos sempre um pouco recoletando tudo o que se dava no grupo. E, bom, também o interessante de isto não era só saber o que havia no meio de nossas práticas, mas em que isto se podia transformar ao momento de compartilhar. E, por exemplo, com gente externa, ou com pessoas que chegavam a trabalhar com nós na Cross-Pollination, no grupo, em diferentes sessões ou em treinamento. E era algo que ia constantemente, era uma constante evolução, em realidade, este espaço em between. E nos fomos dando conta que esta coisa em meio era sempre mais presente em nosso trabalho, e em nosso linguagem de trabalho como grupo, que com o tempo talvez se transformou em uma base também de uma certa pedagogia, ou maneira de abordar o trabalho, o treinamento, e isso. Você disse sobre o dialogo, que não temos corregulio fixo. Claro, exacto. Não temos, por exemplo, nós não trabalhamos com um programa fixo. Muitas vezes, quando, por exemplo, agora aqui na Universidade de Essex, tentamos ter um programa, uma espécie de guia, espero que... Cambia com o vento, porque nós temos que adaptar constantemente a as condições, e isso é um pouco o que a base de nossa maneira de trabalhar, que se transformou em uma espécie de jam, de como conectar e estar sempre presente no trabalho do outro. Para encontrar sempre o centro do trabalho. E este espaço em between é o que nos permite centrar o nosso trabalho. Ir, partir, e vamos voltar. E, claro, e muitas vezes só estudiantes a darnos o centro. E através também disso nos damos conta que existe no meio. Ou seja, nossas práticas se han transformado em um motor do grupo, mas também personal, em um lugar onde podemos dar, onde damos constantemente e recebimos também. Guys, we need to begin to close, because they need to open for the Q&A. Andrea, você quer falar rapidamente, ou você pode responder durante as perguntas? Posso falar dois minutinhos só um pouquinho sobre a... Puxando e complementando o que até agora todo mundo falou, que esse lugar do entre na nossa produção de performance, essas linhas finas que sustentam esses inputs de criação, quase como aquele lugar do corpo grotovskiano, onde tem atenção, mas tem um vetor de onde parte a ação. Nesse intercâmbio de trocas, tem sabe algo que reside e que é importante para criar esse eixo de ignição. Na nossa início de trabalho com performance, a gente fez uma coisa chamada interview threads, e foi o ninho da nossa criação. É um espaço em que a gente inconscientemente só podia responder o outro pela performance, e a performance virou um espaço de guerrilha e de ampliação do inconsciente. No final desse laboratório, a gente teve todas as performances penduradas em linhas finas na sala branca lá do Odin, e o Eugênio foi entrar para tentar entender, e as linhas todas se derrubaram. E eu vejo num salto quântico quando a gente começou a se reunir para fazer o Le Petit Morte, que veio, acima de tudo, de um espaço de querer buscar novamente as linhas depois do isolamento da pandemia. A nossa conexão foi tão intensa que duas vezes por semana a minha sala virava, todas as nossas salas viravam um laboratório de trabalho, e a gente realmente se entregou para receber um afeto um do outro que era essencial para a gente manter aquecido. E esse afeto veio de novo recapturando essas linhas. A gente começou a se mandar cartões postais, esses cartões postais tinham um pouco desses princípios, desses eixos de vértices, de inputs de performance que a gente tinha cultivado há tantos anos, mas tinha também o anseio de a gente se espraiar, de a gente criar territórios onde esses nossos personagens começassem a ter voz. Desses cartões postais, a gente começou a dar vazão a um hotel, a um ambiente, a uma instalação. De novo, retoma aquele lugar instalado pelas linhas. Essa instalação começou a sustentar a gente nesse espaço virtual, suspender um pouco, criar um espaço de imaginação compartilhado. E aí a gente se viu com a necessidade de se ver, fizemos de novo uma performance guerrilha e fomos parar na Alemanha com o apoio do Teatro Sete. E lá dentro a gente começou, a gente criou um espaço para dar vazão a esses personagens. Daí surgiu esse espaço do Halfway, uma casa entre os Halfway Hotels, são os lugares de transição, das pessoas à margem da sociedade, querendo passar de um lugar para o outro. E esse desconhecido da passagem fez parte do nosso processo de trabalho. A gente não sabia como é que a gente ia passar de territórios para uma dramaturgia. nosso exercício dramatúrgico seguiu essa mesma fricção de linguagens. E o que nos norteou foi uma escuta plena de algo que no fim precisava criar tanto essa instalação quanto essas teias. desse espaço do hotel, desse Halfway Hotel, habitado primeiro por esses territórios de personagens, a dramaturgia começou a se estabelecer e isso ainda é uma pesquisa. A gente conseguiu chegar a uma grande paisagem onde histórias dos personagens se entrelaçam. A gente não tem pressa em dar seguimento porque o nosso olhar é de pesquisa. Mas esses personagens já geraram outras histórias e essa vida de multiplicidade que a gente abraça no Crospamilation permite isso. Minha personagem se chama Bunny Scarlet, é uma curandeira criminosa. Ela já fez alguns solos e já se apresentou em outros festivais e lugares. Ela volta de novo para o hotel e traz as histórias dos solos dela. E a gente está nessa procura aberta e antenada de que essas teias que suspendem a gente no ar, mas que criam entrelaçamentos muito precisos, continuem sendo o nosso lugar de guiança para a criação de uma nova dramaturgia. Brava! Talvez eu gostaria só de adicionar uma pequena coisa sobre os nossos processos de transmissão, porque isso se tornou uma coisa tão cara para a gente, tão importante, que é o fato da gente nunca ensinar sozinho. A gente nunca ensina sozinho. Quando estamos, por exemplo, em alguma universidade, ou criando um módulo de pesquisa para um mestrado, ou dando uma aula, nunca é sozinho. A ideia é sempre que qualquer transmissão que a gente traga a partir das nossas experiências do cross-pollination seja passada em diálogo, o que faz a gente se jogar o tempo todo num lugar muito desconhecido e que faz com que as criações e os processos de transmissão também sejam muito diferentes, porque depende muito se eu estou dando uma aula com a Andrea, ou com o Patrick, chegou com a Maraia e com o Gonzalo. Então, é sempre uma surpresa para a gente também, mas tem sido um espaço muito rico para a gente também. Não só de pesquisa, mas também quase que performativo. Daniel, se você quiser abrir para... Eu não sei, acho que agora a gente entrou no nosso limite de tempo. Primeiramente, agradecer imensamente a apresentação de vocês, Adriana, Andrea, Patrick, Gonçalo, Alex e Maraia. E realmente é instigante esse trabalho que vocês fazem. E acho que... Desde o primeiro momento que eu vi o nome cross-pollination, cross-pollination, eu achei, assim, fantástico, porque essa ideia de cross-pollination, ela implica não só em as plantas, né, se desenvolverem, mas também em mutações, e também em elas se desenvolverem em diferentes ambientes, né, e me toca um pouco porque eu participo de uma organização aqui e a gente cuida de algumas plantas, algumas amazônicas, e aqui no sul é frio, né? Então, essa ideia de... E a gente tem essa ideia da polinização, que a gente vai misturando para que essas diferentes... Essas plantas possam se adaptar ao nosso clima. Então, essa ideia de cross-pollination é realmente fantástica, assim, e me tocou muito a forma como vocês descrevem no artigo, e agora também o trabalho de vocês, onde vocês trazem palavras como companheirismo, diálogo, então, trazendo esse trabalho para um... Essa polinização não só para o campo do trabalho, mas também uma polinização das pessoas, né? Mas, enfim, é um trabalho muito provocativo e eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu quero que outras pessoas façam, mas eu gostaria de começar por uma, então. Que é a partir do que você falou e o Alex falou também, que são desses processos de transmissão. que eu acho que é algo muito importante, né? Quando a gente fala de toda essa tradição do terceiro teatro e também... talvez isso é importante que eu traduzir. Ok. Se você não me importe, então, eles podem ser... Mariah, Alex, Gonçalo, só para que vocês conheçam, ele vai... ele tem algumas perguntas para nós e ele gostaria de começar com uma que tem a ver com essa última coisa que eu falei sobre e o que o Alex também tocou, que é essa questão da transmissão. Então, nesse processo de polinização, de cross-polinização, o que é que se transmite? Essa é a minha pergunta. I can bring a start of an answer that we are moving from a center of a technique to a border of questioning where you meet the other and to go back to the center. So, there is real... Mariah, 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 give me just a bit to... Mariah vai começar a responder essa pergunta. Isso também é muito próprio nosso que um começa a responder e isso vira também uma polinização e, no fim, a gente está contando uma história enorme. Mariah, você estava dizendo que nós começamos... Pode repetir isso novamente? Porque eu estava focada no corte-o. Desculpa. Para ir do centro ou talvez do border of a technique to the center and then to the border again and this movement... Então, tem... Uma parte dessa transmissão é muito focada na compreensão do que está nas margens de uma técnica ou de uma prática e no centro dela e nesse andar para as margens da técnica e voltar ao centro e à raiz dela de novo. E ela falou também que o processo de questionamento faz parte desse movimento, que o ato de questionar é importante nas margens entre as duas práticas. Sim. Eu gostaria de dizer algo brevemente sobre a relevância. Você sabe, muitas vezes nós trazemos práticas que são indígenas ou tradicionais ou contemporâneas juntos, mas muitos sistemas de conhecimento são... Alex, 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 Alex... O Alex gostaria de falar alguma coisa sobre a relevância, que muitas vezes algumas práticas que são divididas têm raízes indígenas ou contemporâneas ou contemporâneas, e so on. Sim. E muitas práticas são antiguas porque elas continuam a ser relevantes às necessidades de pessoas. quando fazemos esse tipo de trabalho, nós trazemos essas práticas juntas, mas criando e fazendo novas coisas que continuam a ser relevantes às pessoas hoje, e às questões de hoje. Patrick, me ajuda. Eu posso ajudar também a relevância dessas práticas é exatamente na reciprocidade da necessidade entre o que essas práticas atingem no ambiente, na comunidade. O sentimento de ser marginalizado das pessoas, subjetivamente se sentir marginalizado, é muitas vezes reinterado ou curado pelo que a prática proporciona de integrar e oferecer esse pertencimento. E o Patrick, por exemplo, fala muito sobre estar com eles e a importância de aprender formas de estar com os outros em comunidade, que é não-judgmental, desenvolve-se intolerância, que é ouvido e aberto. sim. Aí o Alex está dizendo que muitas vezes eu falo de estar com como uma prática também, de como é que a gente pode estarmos juntos sem julgar de uma forma não discriminatória. Eu gostaria só de dizer que eu acho a minha sensação é que na cross-pollination o que a gente passa são essas táticas, essa ideia da tática. E para desertor, a tática é diferente da estratégia porque uma maneira de driblar os sistemas e são as maneiras pelas quais as pessoas no seu dia-a-dia acham maneiras de conviver e é um conhecimento, é um saber fazer. E na verdade para mim o que a gente passa é esse espaço de troca porque todas as táticas ajudam pessoas diferentes a falar através das suas práticas e a prática é uma coisa objetiva, é uma coisa subjetiva também, mas eu não estou partindo da minha subjetividade pessoal, eu estou passando pela coisa que eu sei fazer, que me dá um agenciamento e aí eu estou dialogando com outra pessoa que sabe fazer e eu vejo que são essas táticas, esse não lugar, esse entre lugar que a Andrea estava descrevendo e o Gonzalo também, que é o que a gente ensina e uma coisa muito suave não é um exercício, não é um, sabe, vários exercícios que compõem uma dada técnica, não, a gente está oferecendo modos dialógicos e o meu modo de ver. Eu complementar exatamente na mesma linha do que o Patrick está falando, que nisso tem esse espaço da convivência em si, onde a transmissão se dá no desconhecido e na confiança e os alunos quando estão trabalhando com a gente, eles recebem o que a gente está dando, mas eles recebem como a gente recebe, porque a gente carrega esse espaço de estar com o outro e eles sentem a nossa companionship, o nosso companheirismo em estar curiosamente interessado e aberto para uma coisa que vem do outro e a gente não sabe, então esse estado do desconhecido é algo que também faz parte importante da transmissão. Eu só vou trazer mais duas coisas rapidinhas, eu só fiquei pensando nessa palavra, todos nós, eu acho que o que a gente tem em comum não é uma técnica, mas talvez seja uma meta técnica, são técnicas sobre técnicas, são técnicas como se fosse uma metadata da prática, isso é uma, e isso que são as nossas táticas, porque elas são muito concretas também, elas tocam num lugar muito sensível, mas elas também são muito concretas. E talvez, Patrick, eu só vou, porque o Patrick comentou, e talvez isso seja um assunto delicado, porque ele usou a palavra práticas indígenas para falar de algumas das práticas, é, o Alex, para falar de algumas das técnicas que ele transmite, mas talvez elas no, em português não sejam, essa não seja a melhor tradução, mas talvez nós poderíamos falar de práticas tradicionais, porque o Alex tem um conhecimento de, principalmente de práticas orientais, muito profundo, mas eu acho que ela tem um outro contexto do que seria importante diferenciar com o que a gente conhece ou com o que a gente pensa a prática de práticas indígenas ou cultura indígena do Brasil. Isso também fala um pouco das experiências de vida que a gente tem, a gente vem de vários continentes, a gente vem de vários backgrounds misturados, aí o entendimento até às vezes de palavras, todo um outro universo, uma palavra tem todo um peso diferente a depender de onde a gente parte, aí isso faz parte do trabalho, é um trabalho de tradução também, eu acho dentro do grupo de negociação, hoje é um trabalho de negociação que algumas pessoas estão entendendo, outras pessoas não, a gente está falando aqui online para um público no Brasil, mas essa paciência, essa coalição que a gente cria, esse espaço de negociar é uma parte da prática e de repente isso que a gente possa ensinar para o outro. eu acho que o Ricardo tinha uma pergunta, é isso, Ricardo? Vou entrar aqui. Então, gente, nossa, muito interessante o trabalho, a proposta de vocês, a gente vê aqui uma pluralidade incrível de perspectivas, de campos do conhecimento, campos artísticos, e eu vou fazer uma pergunta aqui bem prosaica mesmo, porque uma coisa que fica, me deu uma curiosidade grande é assim, pensar assim, praticamente, se vocês poderiam descrever esse trabalho de transmissão, porque vocês falaram de algumas, não sei se chamar de técnicas, estratégias, táticas, e agora não estou lembrando exatamente os nomes, mas essa troca de presentes performativos, por exemplo, e aí vocês trabalham essas mesmas propostas com as pessoas, quando vocês fazem seminários, exatamente como isso acontece, eu queria uma coisa assim, uma descrição mesmo, para a gente poder, para ter um quadro aqui na nossa imaginação de como isso acontece, será que é possível isso? claro, eu vou só traduzir para vocês, então, Ricardo gostaria de perguntar uma pergunta, até mesmo, talvez, mais profundo para essa questão, de o que é isso que é transmitido, ele estava perguntando se nós pudermos darmos um exemplo muito concreto exemplo de como isso realmente acontece, como o que é isso que acontece precisamente no estúdio quando estamos compartilhando o que sabemos com os alunos. talvez, 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 para afirmar essa descrição concreta para dizer que nós também estamos ensinando ou transmitindo como construir a prática de todos esses fragmentos de técnicas. Seria bom começar realçando que, quando a gente está trabalhando com jovens, estamos tentando passar como criar uma prática coesa através da fragmentação de técnicas que eles têm. Isso inclui como questionar e como achar respostas. Hoje, estou aqui na Escola de Teatro East 15, que fica perto de Londres, no Reino Unido. Nós criamos algo muito novo. Então, Gonzalo... Gonzalo... Gonzalo brought practice from his wrestling and Mexican wrestling. Gonzalo trouxe uma prática da luta mexicana. Lucha libre. Lucha libre mexicana. Já, pero não a luta de verdade. É um pouco basado no trabalho de comédia física e basado também no stage biking. Pero muito também de uma experiência que eu tenho aprendendo sobre sobre la lucha libre mexicana. E eu trouxe algumas práticas wushu e taoísta da China. E nós trouxemos elas juntos no contexto de algo que nós estamos construindo durante os últimos 10 dias juntos. trabalhando e integramos essas práticas dentro do contexto do trabalho que temos desenvolvido ao decorrer dos últimos 10 dias juntos. E foi muito interessante porque a minha experiência das artes marciais é da luta de verdade. Eu estava aprendendo como transformar isso em comédia e Gonzalo estava trazendo a comédia e aprendendo como fazer real. Eu estava traduzindo essas práticas de arte marcial em comédia enquanto o Gonzalo estava trazendo a comédia mas isso estava sendo filtrado através da minha prática de artes marciais. Então, sempre tem esse diálogo entre nós como os facilitadores e nossa pesquisa. Isso é equilibrado e é uma camada da experiência pedagógica que os alunos recebem. De hecho, e isto permite o que hemos feito e permite profundizar um exercício ao mesmo tempo em que se está fazendo. Poder partir sobre bases concretas de artes marciales para poder trabalhar sobre uma lucha transformada em comédia. E é levado pelo trabalho somático que a Andrea trouxe na manhã sobre estados de energia e isso leva a luta em comédia. E tem uma outra base, porque pela manhã os alunos estão estudando as práticas somáticas com a Andrea. Eles carregam isso no corpo antes de entrar dentro dessa pesquisa conjunta de Gonzalo e Alex. E dependendo, por exemplo, de quem fazia o exercício dos alunos, de como era cada um, o exercício em si se transformou várias vezes entre ser uma pelea, uma luta, uma dança ou uma escena um pouco menos absurda, e aí ia mudando de forma e o exercício tinha a possibilidade de, de fato, os alunos de dar ao mesmo tempo a forma que eles estavam melhor. E uma coisa muito interessante eu complementaria é que essa complementaridade ela não é escolhida pelo o que a técnica tem de interessante no alcance ou na produtividade para então gerar essa intersecção, vamos dizer, por performance ou pela tecnicidade do que está sendo oferecido nessa prática. Mas esse espaço que a Amaraia apontou da curiosidade e de um lugar em que a gente quer convidar aos alunos não para aprender as nossas técnicas ou só para aprender as dinâmicas entre as técnicas, mas para aprender esse espaço onde o que a gente entende de aprender não diminui o aprender, onde essa curiosidade, essa permeabilidade de estar com as práticas está vivo e porque está vivo a gente convida isso a ser algo que se estende para como eles entendem isso dentro deles. Então, por exemplo, no primeiro dia a gente escolheu em vez de falar sobre a gente mostrar, entrar nessa dinâmica de falar através das práticas e, por exemplo, um exemplo muito simples disso, a gente ouve e trabalha com essa sensibilidade da escuta como a gente trabalharia com a gente no estúdio. Então, por exemplo, a gente pegou os developmental patterns, os pradões de desenvolvimento do som com uma memória neuromuscular da célula, evoluindo do anfíbio até o vertebrado e a gente viu, o Gonzalo viu que na comédia os arquétipos dos personagens têm essa mesma evolução e a gente seguiu e fomos para o ti do Marshall Watts e a Maraia trouxe o corpo do ritmo como que o ritmo é uma casa e tem vários ritmos e que ganham essa densidade. Então, no final do dia eles falam, meu Deus do céu, eles têm um corpo orientando, então, tem um desejo de seguir e, sim, são várias técnicas compartilhadas assim, a gente pega um fio que cortou, que tangenciou, cortou atrás de ver os mesmos princípios traduzidos por detrás das técnicas, mas antes, acima de tudo, para criar esse lugar onde esse lugar de transmissão está sendo dado para eles. E tem uma transição do espetáculo para a prática. porque a prática é esse lugar expandido. Aí, esse encontro de técnicas não é para um fim espetacular, é para um espaço laboratorial de procura epistêmica e também ontológica de estar com o outro através dessas práticas. Maré. Maré, acho que Gilberto tem uma pergunta. Ah, ok. Muito breve. que isso para os estudantes dê uma possibilidade para o futuro, para o seu futuro, ter um centro de seus próprios e margens de seus próprios. aí, o que a gente oferece aos estudantes é para o futuro, é encontrar um eixo, um centro, a partir de onde eles podem tomar passos para frente. A gente ensina resiliência no mundo onde os empregos para os artistas são escassos. Rapidíssimo comentário. Eu pensei um pouco naquela imagem do Eugênio Barba de aprender a aprender, porque esse processo de voce me parece que tem um lugar, essa meta de refletir. Então, tem algo por aí, não a prática em si, mas o que a gente pode, por meio dela, de uma forma transversal, usar ela como um instrumento como... Muito interessante. Muito interessante. Eu vou colocar o Gilberto aqui na roda para ele poder fazer a pergunta. Mas, obrigado, obrigado pela resposta. Quero fazer uma oficina com vocês. Eu também. Primeiro, obrigado. Não é bem uma pergunta, é mais uma curiosidade. Eu queria entender como é que vocês conciliam a vida de vocês com esse trabalho e quanto tempo vocês se encontram. Eu sei que Patrick é professor na universidade, que dá aula, faz pesquisa, escreve livro, é editor, não sei o que os outros exatamente fazem, mas queria entender como é que vocês articulam isso com o resto todo da vida, se vocês se encontram em determinados momentos do dia ou em períodos determinados. Como isso funciona na prática? Então, só para traduzir a pergunta do Gilberto, ele está perguntando, sua pergunta tem a ver com a dinâmica de estar juntos. Como isso funciona práticamente e como podemos conciliar com o que mais fazemos em nossas vidas. não é um ritmo fixo? ele se encaminha de acordo com as nossas disponibilidades e as necessidades que a gente encontra no caminho. E isso tem se transformado constantemente. Ultimamente, o nosso trabalho com o cross-pollination tem crescido bastante e a gente começa a ter a sensação que a gente precisa fixar um tempo mais certo para se estar junto de diferentes formas. Mas é importante que nossas práticas profissionais sejam fortes e nós somos um grupo muito jovem aqui dentro desse seminário que tem grupos que tem uma vida tão longa tão linda juntos. Nós nascemos em 2016 a gente começou a única segurança quando nós começamos nossa única segurança era o Odin era a casa que a gente tinha lá o espaço onde a gente podia onde nós podíamos nos encontrar quando quiséssemos na verdade. A Maraia começou na verdade sendo uma artista em residência dentro do Odin independentemente e a partir disso e o meu trabalho com a Ponte dos Ventos a gente foi trazendo o Cross Pollination mais e mais fortemente dentro do Nordesteater Laboratório e outras oportunidades começaram devagar a acontecer alguns professores começaram a nos convidar para dar pequenos seminários em universidades o Ramiro que não está com a gente mas que faz parte do grupo também e que é diretor da East 15 começou a nos convidar regularmente para dar esses seminários mais longos dentro da East 15 anualmente nós vamos começar Ramiro Silveira sim sim eu também sou pesquisadora na Universidade de Ghent isso isso também me dá um outro tipo de segurança mas talvez se vocês quiserem falar do que vocês fazem e como tudo isso o meu projeto de pesquisa envolve profundamente o trabalho do Cross Pollination dentro desse projeto e eu acho que a gente tem um acordo em silêncio mas porque vendo esse etos de companheirismo e de amor que o que a gente faz de trabalho fora do Cross Pollination está sempre andando com o Cross Pollination de uma maneira ou de outra e dessa maneira a gente começa a entrelaçar projetos que também começam a se agregar e trazer outras oportunidades para a gente mas vocês se encontram em determinados momentos por exemplo durante um determinado período durante 15 dias um mês três meses isso varia isso isso varia conforme o projeto isso varia conforme o projeto conforme nossas disponibilidades por exemplo agora a Andrea Maraia o Gonzalo e o Alex estão juntos por dez dias dando aula e isso também transforma num encontro para eles onde coisas são criadas e depois divididas com a gente também e assim acontece uma multiplicidade porque somos assim no grupo core somos sete então sabe aquela coisa do eu com ela você com ele nós a gente tem três se encontrando aqui quatro se encontrando ali Maraia e Gonzalo estavam com a Adriana na pesquisa que tem o cospolinete também como um dos importantes objetos do olhar dela fazendo a tradução do motion capture em contato com o Odin para responder eu sou também terapeuta professora e trabalho com o Alex uma criação que já existia na produção na escrita na fundação dele antes mas que eu e ele juntos demos vida que é o intercultural roots e que é um lugar de um trabalho de dar apoio para a gente aulas é um centro de encontros onde a gente desenvolve simpósio aulas eventos e parte do meu trabalho é dedicado do intercult surgiu um pouco do nosso da nossa troca de pesquisa a gente começou a dar aula junto em Londres porque os dois estamos no Reino Unido mas eu sou terapeuta também eu atendo pacientes toda semana ou com trabalho de corpo com trabalho de healing também dou minhas aulas de movimento e isso tudo vai se amalgamando então por exemplo no intercultural a gente fez a gente faz um trabalho que se chama Practitioner Labs que é em torno se comunicando no lugar da saúde mental e da arte em Londres que é um lugar muito necessário e aí dentro desse Practitioner Lab a gente traz as práticas do cross-panelation a gente chama isso a comunidade para absorver isso final de semana passado estava eu, Patrick e Alex se apresentando e trabalhando então as coisas estão sempre se comunicando assim eu acho que para mim pelo menos eu acho que essa resiliência de poder conciliar tantas coisas também provém da experiência de ter aprendido com o Odin Teatret que você vê que o Eugênio Barba os atores dele tem uma resiliência uma capacidade de criar de trabalhar dias muitos longos isso foi uma base eu acho do aprendizado de quase todo mundo aqui também e essa resiliência é uma parte a genealogia provém do Odin também nós temos uma pergunta eu acho que a Mariah queria falar alguma coisa ela levantou o dedo não vi desculpe Mariah você gostaria de falar de algo antes de você levantar a mão ou algo para você levantar oh thank you não No, it was like I was trying to find what is the question. I could just come in with something very quickly. Just thinking about the artistic and creative side of our work, but it also needs to be tempered with the kind of professional side, you know, like a production side and administrative side, how to access funding, etc. So there's a kind of interweaving between both of those. If we're building something, you know, that is going to be able to pay a living, you know, like, you know, you can pay the bills at the end of the week. Yeah, maybe that is a good point. You are muted, Patrick. Just to translate. Aí o artístico e o pedagógico tem que ser unido, tem que ser unidos junto com a administração e a produção também. Aí isso é um outro lado do trabalho, para que a gente possa ganhar também com as nossas atividades também. Eu acho que tem algumas outras perguntas querendo aparecer. Priscila? Eu queria fazer uma pergunta. Olá, oi André, tudo bem? Tudo bom. Então, nossa, é muito diferente tudo isso que vocês estão contando, assim, né? E eu estou, assim, o Ricardo fez a pergunta que eu queria fazer, mas eu acho que nesse meio tempo me veio outra, mas um pouco parecido com o que ele solicitou a vocês, né? Assim, porque é tão novo, tão diferente tudo isso que vocês estão propondo, que é difícil um pouco de imaginar. Então, eu também vou fazer uma pergunta parecida com a dele, assim, né? Mas no sentido, não tanto da pedagogia, que acho que essa eu já comecei a entender um pouco mais como é que acontece, mas do ponto de vista, vamos chamar assim, artístico, da troca entre vocês. Vocês falaram dessa, não sei como chamada, petite mort, que vocês... Eu entendi que é alguma coisa de artístico que vocês criaram juntos, acho, né? Mas se vocês têm outros exemplos que vocês possam contar para a gente como é que é essa colaboração entre vocês para juntos criarem alguma coisa, vamos chamar assim de artístico, porque não sei que outro nome dá, que seja compartilhada com uma audiência, com um público, que seja uma coisa que vocês produziram online ou coisas que vocês fazem ao vivo quando se encontram, como é que isso acontece? So, Priscila is asking a little bit in the way that Ricardo asked us about a pedagogical session. She's asking us for a kind of a concrete example of how we come together and work together in the space and how that perhaps develops into a concrete performance, such as La Petite More, for example. Or other concrete ways of offering what we have to the public as well. I might respond, just saying how this first session was that I went to. Priscila, quando eu me juntei ao grupo foi em 2018, aí o grupo já estava em andamento, já tinha uma proposta para sessões, aí as sessões eram tipo laboratórios semi-fechados, outras pessoas podiam entrar, e já tinha táticas muito claras. Aí, por exemplo, quando começava o dia, a gente entrava no que a gente chama de um drift, que é um devaneio. Aí cada um entrava no espaço, começava a se aquecer, e aos poucos a gente começou a encontrar pontos de encontro um com o outro, e a entrar em ações em conjunto, a entrar no treinamento do outro, a entrar no alongamento do outro, começar a criar uma sintonia de conjunto. A partir dos devaneios, a gente entrava numa sessão de ECs, what ifs. Aí a gente começava um momento de pesquisa, de troca, né? E se a gente fizesse a dança dos ventos com a lógica do sapateado, como seria? E se a gente agora entrasse e achasse um princípio parecido no trabalho vocal do Roy Hart Theater, por exemplo? Aí, cada experiência, a gente achava essas trocas que o Alex e o Gonzalo estavam descrevendo na oficina com os alunos, só que entre a gente, né? Aí teve esse momento de diálogo entre as práticas. Depois, a gente almoçava e logo em seguida a gente fazia os fios de entrevista. Aí, no primeiro dia, a gente pediu que a gente chegasse com um exemplo concreto do nosso treinamento, da nossa prática, que a gente dividiu. E depois a gente escolheu uma pessoa para responder. Aí, no dia seguinte, a gente tinha que fazer uma resposta de dois minutos, né? Um presente para o outro. E esse fio continuava todo dia, continuou todos os dias dessa sessão de dez dias, né? Tomando uma forma dramatúrgica, muito clara. Aí a gente começou a ver que os fios de entrevista também eram uma ferramenta dramatúrgica. A gente começou a criar esboços de personagens, de momentos muito cênicos, né? A gente já finalizava todo dia anotando, conversando, trocando. As conversas eram constantes. E no final dessa sessão, terminou com essa instalação de fios, né? Que se chama Fabulação Espacial, onde os traços da pesquisa, as anotações, algumas imagens, foram colocados numa instalação, na sala branca do Olden Teatro, para que as pessoas presentes no teatro pudessem entrar dentro do arquivo do nosso encontro. Aí, para mim, isso foi a lógica da cross-pollination, dessa sessão. Foi uma linguagem que foi se desenvolvendo em conjunto, que depois a gente aplicou em lugares, em contextos pedagógicos, e também em contextos artísticos. E foi através, principalmente, desses fios de entrevista que a gente criou La Petite More também. Sobre online. É, mas La Petite More teve também momentos, por exemplo, como a Andrea estava falando na Alemanha, teve uma performance online que a gente criou uma estrutura com mais ou menos começo, meio em fim, mas que de uma maneira meio diferente. Mas pedaços dessas estruturas a gente desenvolveu em processos diferentes, por exemplo, em performances de rua, que fizemos muito em festivais na Alemanha, mas que também já fizemos muitas vezes na Dinamarca também, porque quando a gente chega no Dinamarca, eles colocam todo mundo para trabalhar mesmo. Se desenvolve em pequenas, como se chama, sketches que nós usamos em situações diferentes, tanto online como aqui, em Guente, como, como, enfim. Mas como a gente não tem um repertório, isso a gente não tem. Eu não sei se existe esse desejo, mas é bonito de ver como que essas pequenas construções vão se abrindo em possibilidades onde quer que elas sejam necessárias. É um pouco... Oi. 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 Talvez eu possa falar para o Patrick. As pessoas reformáticas que a gente tem são um pouco como... Voltou. Voltou. Voltou, Patrick. Você congelou. Eu congelei, eu sei. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. É como se as pessoas reformáticas que a gente criou são um pouco como as figuras de teatro de rua do Odin Teatras, né? Que são figuras que aparecem em lugares diferentes. São figuras nômades que possam aparecer em vários contextos diferentes. Elas são tipos que a gente pode se montar e aí aparecer nesses contextos de forma performática. Eu acho que é importante trazer a ideia de uma plataforma que esse é um grupo central do cross-pollination, que é o que vocês estão vendo agora na tela. Mas nós dividimos esse trabalho em nossas sessões com um grupo muito maior de pessoas. Especialmente no começo, o fato de que existe um grupo tão grande de performance, de atores ao redor do Nordisk Theater Laboratório, que começaram a participar como indivíduos, como artistas independentes dentro do nosso grupo. Para procurar conexões diferentes, novos companheiros e para dividir treinamentos junto. É importante porque traz de volta sempre para essa compreensão de que nós não estamos juntos para criar performances, mas para estar junto em laboratório e para que performances possam eventualmente acontecer. Andréia, você queria falar alguma coisa? Sim, para complementar, sabe aquela ideia do parangolé, do Helio Otzica, onde você tem vários pedaços de roupas, mas as roupas podem formar uma outra roupa? E isso é uma da nossa realidade. São facetas. Se a gente for pensar na multiplicidade, a gente oferece uma gama enorme de oportunidade para o público que vai desde escrever artigos a hackear congressos. A gente adora hackear. Chega lá, cria um universo paralelo, onde vira uma casa do Cross-Pollination, as pessoas entram e vai de festas a seminários a performances ambulantes. A gente dá workshops, a gente dá seminários, a gente produz espetáculos instantâneos de rua e a gente cria fabulações de espetáculos sempre que têm um espaço para ser completado. Não que elas não se completem, se completaram. A gente fez um filme do Petit Molle, a gente apresentou, mas a gente não vê como um território fixo, embora também estejamos abertos a território fixo, mas que tem esse lugar do multifacetado. E nesse meio do caminho a gente consegue dar pé para a gente. É meio que nem a casa, a metáfora do Oiticica mesmo. Aquela que veio do lugar que a gente carrega uma casa móvel e vai articulando, porque a gente é nômade. Acho que isso acaba fazendo bastante sentido para o grupo. Mas é essa ligação que faz a gente estar sempre produzindo coisas. Obrigada, gente. Eu tenho aqui alguns comentários, dois comentários que foram feitos. O primeiro de Carlos La Selva, muito interessante. Trabalho com cursos de pós-graduação à distância e AD. Temos cada vez mais cuidado em utilizar técnicas de produção com atores e professores para atender todas as culturas e públicos. E tem também um comentário da Cláudia Beatriz Severo. Muito interessante essa proposta. Fazemos por aqui com o nosso grupo, algo nessa linha, sem ter essas nomenclaturas. Primamos pela troca de saberes e no ponto de intersecção entre esses saberes. e estamos chegando aqui no horário do Brasil, são seis e meia, né? Então, eu acho que a gente pode ir se encaminhando para as palavras finais de vocês, some final words. Agradecendo a presença mais uma vez. Eu acho que a gente podia ficar conversando horas, na verdade, né? Tem uma lista aqui de coisas que eu queria continuar conversando com vocês. Mas aqui já está ficando tarde. E aí, para vocês, mais tarde ainda, né? Eu queria agradecer muito vocês. É tão bom a gente se ver. Estou muito feliz de rever Ricardo e Priscila. São dois queridos que tive a oportunidade de partilhar e de vez de conviver. E agradecer e dar parabéns aí pela iniciativa, por produzir um espaço com tanto lugar para a gente dividir conteúdo. Muito bom. Sim, eu gostaria de agradecer muito por nos termos aqui. Para mim é muito tocante trazer, talvez esse último comentário que você trouxe, Daniel, mas talvez trazer novos vocabulários ou poder dividir novas formas de se pensar que, na verdade, é um etos que todos nós, todos nós aqui dentro desse seminário, que vocês conseguiram reunir um grupo de artistas, de pessoas tão incríveis, que todos nós dividimos. E poder dividir esses novos vocabulários, esses jeitos de se pensar com as nossas realidades particulares de onde todos nós vivemos é muito importante, é muito rico. Muito obrigada por isso. A final comentário, eu realmente, é muito bom estar aqui, mas também só para dizer algo sobre os espaços entre as intersecções, e algo sobre isso e como isso é importante e é uma maneira de criar comunidade, e, particularmente, os valores e as éticas que nós estamos desenvolvendo juntos também. E isso é algo que pode ser muito útil em comunidades. O Alex está voltando ao ponto do entre-lugar, das intersecções, e como isso é importante e é uma maneira de criar comunidades. E eu também acho que o que vocês estão conseguindo aqui de forma lindíssima, de forma extremamente generosa, tem sido um prazer enorme estar aqui e é muito importante para nós. Muito obrigado. Muito obrigado. São essas diferenças e diversidade que a gente traz que permitem essas explosões de criatividade também. Bem, Ricardo, passo para você, então. Então, gente, eu só tenho a agradecer vocês terem aceitado o convite de forma tão generosa, estarem aqui, enfim, contribuindo para esse nosso encontro, né? E eu acho que um pouco essa última semana está sendo um pouco pautada por essa diversidade, né? Que é um pouco... Era bastante a proposta, né? As redes de artista, então a gente vai ter... Vocês são, como vocês falaram, a rede mais nova, uma plataforma, mas a gente vai ter o Madalenas, a gente vai ter o Ponte dos Ventos. Quer dizer, acho que é um bom auspício para a gente pensar a continuidade desses encontros, dessa energia que a gente está movendo aqui, a gente está, de alguma forma, pensando essas redes e outras que a gente pode criar. Então, estou muito feliz de tê-los aqui, muitíssimo obrigado, um beijo grande para todos, um beijo especial para a Andréia, que realmente a gente nos via há muitíssimos anos. e é isso, gente. Continuamos amanhã. Atenção, uma coisa importante que amanhã a gente tem às dez e meia e não às nove e meia como normalmente é o encontro com o Madalena Project. Ok? Então, até amanhã, gente, e a programação aí continua até sexta-feira também. Beijo grande. Obrigada. Obrigado. Thank you very much. Bye-bye. Tchau. 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 Bye.